Ai, me fudeu Refri, refri tem Peguei Peguei outro A Peguei outro A Peguei 3A Boca do meio, BRM Peguei um A, tem mais 2A Vou abrir o primeiro de novo Peguei outro A Bom BRHZ pra tu Avançou o meio Avançou o meio Peguei A Peguei 2A Peguei outro A Salve salve rapaziada Esse vídeo aqui, ele foi retirado lá do meu canal da Twitch Que é onde eu faço as lives Então quem quiser tá me acompanhando nas lives É só me seguir lá, o link vai tá na descrição Cache No page Mas queria fazer o que Fortinho, primeiro Primeiro bagulho Quem que vai ser o hack, quem que vai ser o hack que entrou ali no outro time depois Eu vou esbocar a porta Tudo início de round Pra que eu desço rápido Pode ser, vai lá faz o que quiser Fazer, faz escada Uma Tô sozinho aqui do carro, por enquanto Tô sozinho Abriu aí Tô lá no balcão Fala quebra meio Ó, o B deu back Passou, beleza Passou, beleza Ó, bomba atrás Baroca, baroca Comeu, comeu Tá subindo aqui Tá subindo aqui Tá subindo aqui Aí ó Quase fica parada Vou empurrar esse cara da B aqui e depois a gente entra A Empurrei e vai ter dois B mano, eu acho Tá dando pra fire A Só desce, só desce, só desce Fazer bomba adega Tomei uma Tomei uma Joga rápido nele, mata esse cara logo Vou entrar costas meio mano Tô mirado meio, tô mirado meio Ó, deu back meio Eu acho que tem dois Eu tô olhando meio, tô olhando meio fortinho Peguei meio Mais um meio, mais um meio Tomei dano Tomei dano, tomei dano Fiz um Ô mano, cua o dano que ele me dá mano Valeu Tô olhando B, tô olhando avanço B mano Bateu B lá? Passado B, passado B aí mano Pra base não foi Esse tiro foi muito perto da minha Avanço da A Peguei A, peguei do A Tem mais um A Tem mais um A Tem mais um A Arrafado, é o Dora A Ele tá arrafado Já é, já é Enchei a mira mano, de um jeito diferente Tá quase só pegar Tá quase só pegar Tá com os parantes de vida mano Boa Porra Pior que meu respaldo é muito ruim mano Ele só fica ali onde é que ele tá O STS Todos os autos ele tava ali Alguém marca meio pra eu marcar rapaziada Pra eu marcar mesmo Avanço a meio, avanço a meio Peguei Visão Deu back, deu back Bora finalizar Voltou, voltou Tinha meio tamanho, dual mesmo Avanço a, avanço a TK Bora, bora, bora Em cima do tanque, em cima do tanque Em cima do tanque Vai querer recuar Desce Balcão, balcão Recuou balcão Recuou já, tem dois ai Tem dois ai, tem dois ai Recuai, recuai Escada, escada, escada Subi o tanque, subi o tanque Ah, bom Nós tava empurrando, pô Ele tava em cima do tanque Pegando um if Sobra onde? Eu acho que... Eu acho que... Joga Faz a boa Não confiei muito nesse jogo, mano Joga, mas tem muito tempo que eu não jogo agora Eu também É bem manfito Ele falou muito desanimado Foi pro lado aqui Foi pro lado aqui Sobrou, né? Qualquer coisa, marca 3, mano Foda, eu vou fazer... Ganhar o macaco aí, mano Se quiser ficar forte Tô sem RB forte Ah, eu tenho que pegar da porta, tá irmão? Tem quem estourou o barril rápido Eu tenho que pegar da porta Vou te smokear, mano Tô vendo nada Pode ter descido já, mano Acho que não Tem no... Tem macaco? Tem onde, tem onde, tem onde Desmarca meio, Fatinha Na boca do meio tem, Fatinha Será bom me vim Tô olhando descida pro Ozinho Tá Mano, o Léozinho vai ficar falando pro Fox Você tá mid-B, mid-B Tem um B Voltou, voltou já Passa uma bomba Aham Tô de pixel aqui no A, o KDK Tô segurando, tô segurando, Zé Acabando Vai bater meio, vai bater meio aqui Dois do A, dois meio, dois meio Peguei um, tem outro afado Tem outro afado Peguei Desce no A, desce no A Desce no A, escada, escada Meio, meio Passa o meio Passa o meio A Trás, 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 trás Peguei Tá, também, tá, também Pegado Boa Boa É o primeiro lado Aquele Frank Meu deus, matamos três e meio Tinha mais um galera Não nasci, galera Essa porrra vai prejudicar a nós Se for rápido B, eu nasci agora Vai primeiro tank aqui, ó Pedeu meio duro Ai, me fudeu. Refri, refri tem. Peguei. Peguei outro A. Tomei bola, morri. Peguei outro A. Peguei 3A, peguei 3A. Pode ter B pra direita, Fatin. Retro B também, Fatin. Um B. Um de vida, um de vida. Eu tava 3x no freio, Fatin. Tem um B comigo, rapaziada, na Dega. Matei, matei. É só ele, só da B, só da B. Tá na Dega. Tá na Dega, já é. Tô voltando, ganha tempo, ganha tempo. Ele achou que ia pra trás, He. Pô, o cara tá estourando o vidro, que pra mim não tá estourado e as bombas tá passando, meu filho. Que porra é isso? Pega a Davi, vou meio pra esquerda, tá? Tá. Ó. Um de vida, peguei um A. Peguei um A. Tomei, Fatin. Tomei, Fatin. Prózinho, Prózinho. Tinha Prózinho, eu morri. Fiquei um de vida. Tá. Morreu com dó na mão? Atrás, vem, atrás, vem. Peguei outro A. Mais um A. Mais um A. Passou, passou. Passou meio A. Meio A. Meio A. Meio A. Meio A. Ai. Os dois, os dois da Dega. Os dois da Dega. Tem bomba, não? Tem bomba. Eu acabei. Eu acabei. Ele ganhou. Bomba. Valeu. 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 Ah, eu não entendo. Os cara queimou uma bomba na porta, porra. De começo de round. Que loucura. Valeu. Mano, eu tô com um delay shot, vamo. Ó, o macaco, qual a tem? Desce na, desce na. Bata em trás do tempo. Tem que entrar em meio. Eu peguei um pouco. Eu peguei uma bomba. Eu peguei uma bomba. Tem um LAC1 de vida. Pode ir, pode ir. Fiz aqui o macaco. Não tem nada, não tem nada. Tá. Tomei o tiro no B, cortinho. Passar? Não, 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 não. Pode tentar agora. Tem a meio. Tem meio, tá? Tô morreu avançado. Você tá meio, PDK? Tô, tô meio, tô meio. Mano, eu vou jogar pro B, tá? Passar o lance, por favor. Um pouco. Nada A, rapaziada. Tá lá com o indivíduo. Tinha na boca, mano. Irmão, se você atirar eu faço uma reta. Na direita, tá? É. Foi do B. Nada A, nada A, mano. Nem marca no base. Ó, bombaram A. Acho que vai ser feio, né? É, nada A, nada A, nada A, rapaziada. Nada A. Só tem um A. Só tem um A. Não, não desceu. Recuo A. Spy é B, mano. B aqui na boca. É B, é B, é B, é B, é B. Só tem um... Vai lá pra de cá, olha ali o meio. Vai lá pra de cá. Pega aí um. O indivíduo meio. CK, CK. Tá. Boa. Boa. O indivíduo leozinho. Tá, olha meio que eu tô olhando lá. Tá. Descenar, descenar. Pode ter passado mesmo. Pode ir, pode ir. Peguei um A. Boa. Boa, boa. Raldão. O Fox tentando abaixar na sua tela. É de 0-3. É. Então, mano. Eu achei que o Parti tinha matado. Oi? Eu achei que o Parti tinha matado. E ele fudeu tudo dele, porque eu mirei. Caralho. 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 Aham. Eu vou abrir o primeiro tank. Tô olhando um pouco da porta. Boca do meio, BRN. Peguei um A. Tem mais dois A, dois A, dois A. Vou abrir o primeiro de novo. Boa. Peguei outro A. Tramei, tramei, tramei. Passa meio. Passa meio, passa meio. Passa meio, passa meio. Passa meio, passa meio. Eu não tenho pra ir farinha em cima, eu vou fazer. Boa. Caralho, me salvou. Salve, farinha. Pox, você não sabe mais como, meu filho. Pega, sabe fazer a guia do A e ficar atrás do front lá? Claro que não. Aham. Eu não marco caralho. Pode ser rápido em nós, Portão. Vamos lá. Vamos lá. Atreve o tank, atreve o tank, atreve o tank. Pode ir passar nele lá. Ah, passou, passou. Tem mais dois Stratank. Dois Stratank. Tô no balcão, tá? Peguei o balcão, Fortinho. Matei, matei meio e morri. Matei, 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 matei. Tem ele, tem ele. Tem ele, tem ele. Tem ele, fudeu? Pode ser meio, né? Pode ser meio. Descendo lá, descendo lá. 3x1, mano. Tá descendo ainda? Vai, me cagou. Tá onde? Tô. Boa. Téozinho falou que tava doido pra cagar nós de primeiro, Fortinho. Blue Team. Blue Team. Esse big aí vai pro show de rabo quente, meu filho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.